Quando a gente tem o direito de fazer o uso campeão, a gente tem a posse mais pacífica nos donos, nós temos o direito de fazer o uso campeão, os requisitos, os pressupostos. Eles tinham, porque eu marquei aqui, eles tinham a posse de 1998 a 2018. É muito tempo de posse. Eles deixaram de fazer o uso campeão na calada da noite, perderam a posse, mudaram a cerca dessa área e hoje está nessa situação da regularização administrativa, onde pode ser feita a impugnação, boa, para atrasar, para atrapalhar, para transformar a situação em litigiosa e confundir e gerar um interferimento. Mas olha que interessante, o direito brasileiro, nós temos a ação de uso campeão, que todo mundo normalmente lembra, tem mais de 36 espécies de uso campeão. Só que a publiciana é esquecida, ela é esquecida e é uma ação importante. Por quê? Porque o meu cliente, ele teve a posse, os pressupostos para fazer o uso campeão, por algum motivo, de falta de condições financeiras, em virtude de falta de orientação, e veio a pandemia também, olha que... Ou seja, a pandemia também é um baita de um motivo, né? Para você provar porque você não fez. E olha só, como ele não fez uso campeão, ele que eu falo associação, não fizeram uso campeão, para regularizar esse golpe com base na posse, agora tem uma carta na manga, chama ação publiciana. Ação publiciana. Quando que eu vou usar essa ação? Uma ação doutrinária e jurisprudencial. Mas olha que interessante, é uma ação que você acha com facilidade no Poder Judiciário. Não são muitas, mas tem. Você acha artigos, você acha textos de lei, livros também. Esses livros, vários livros meus, eu menciono, né? Esse aqui, direitinho de azeite que você tem, eu falo sobre a ação publiciana. Essa ação publiciana é uma ação esquecida, mas é um baita de instrumento. Você faz a ação publiciana, dentro dessa ação você vai justificar e provar os requisitos do uso campeão, posse, mas pacífica, nos nomes, do jeitinho que você fosse fazer o uso campeão. Em caixa alta, destacando os documentos, né? As provas, exatamente do uso campeão. Só que o objetivo da ação publiciana é a retomada da posse, com base em direitos do uso campeão. E o mais interessante, a publiciana, ela é conhecida como uma ação de caráter reivindicatório. Então, apesar de ser uma ação que eu vou atrás, com base na posse, nos pressupostos e nos campeões, eu vou atrás da retomada da posse, ela tem caráter reivindicatório. Ela tem um pezinho nas ações petitórias, por mais estranho que pareça. E qual que é o objetivo dessa ação? Tem dois objetivos. Alguns juízes dão só a retomada de posse, mas alguns juízes, e no estado do Paraná, nós temos decisões de juízes que dão um duplo efeito. Então, você retoma a posse, mas também é dada uma sentença declaratória. Ou seja, você se torna proprietário desse imóvel, entendeu? É bem legal. Na verdade, no próprio pedido. Porque a ação publiciana, você vai fundamentar como se fosse o uso campeão da função social da propriedade, da posse imãs pacífica, do ônibus domini. Os fundamentos são parecidos. É uma ação que tem o nome ação publiciana, ou ação declaratória publiciana, porém o pedido, você faz dois pedidos. Você faz o pedido da retomada da posse, da emissão da posse, e faz o pedido da regularização do imóvel. O judiciário tem uma discussão, se gera duplo efeito ou não. E aí vai de cada juiz. Mas o efeito primordial, ela sempre gera, que é a retomada da posse. Do duplo efeito. Infelizmente, nós temos juízes que aplicam jurisdição defensiva. Se livra do processo de juízo ou juíza. Então pode ser que caia na mão de um juiz ou uma juíza, que vai se livrar do processo. Não, julgue procedente. Já aconteceu comigo aqui no escritório. E por isso essa ação, o doutor vai ter que criar teses recursais, como pedir a audiência de instrução de julgamento, para apresentação das provas orais, testemunhas. Pedir também que seja apurado e levado em consideração o princípio da função social da propriedade, para efeitos de pré-questionamento. Por que criar essas teses recursais dentro dessa ação? Justamente para isso. Se cai na mão de um juiz infeliz, que queira se livrar do processo, o doutor consegue bater, consegue reverter a situação. Olha só, quer ver? Eu vou entrar aqui, para mostrar para o doutor. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Olha como essa ação não é ruim de achar. Ação publiciana é a ação real, que tem como fundamento a propriedade já adquirida por uso campeão, ainda não declarada por sentença. Visa garantir a posse e declarar a propriedade pela uso campeão. Ele também é chamado de reivindicatória do proprietário de fato. O que é o proprietário de fato? Que tem a posse. Olha que legal. Ou seja, a ação publiciana, ela pode ser usada, quando você tem o uso campeão da mente, o nosso cliente perde a posse. Ou quando o nosso cliente tem o direito de fazer o uso campeão, mas ele perdeu a posse, que foi o que aconteceu com o seu cliente. Foi o que aconteceu de fato com ele. Então, olha como é uma ação interessante, hein? É uma baita carta na mão. A única dificuldade que o doutor vai achar é a ação correta, por um momento oportuno, por um caso concreto. Só que o único problema dessa ação é cair na mão de um juiz, uma juíza, que não reconhece o instituto, vai querer se livrar do processo. Mas isso a gente está acostumado, né, doutor? O nível do judiciário está muito ruim, né? É, pela ação. Mas é a ação efetiva, viu, doutor? É a ação publiciana. Ela é doutrinária e jurisprudencial. Você pode até mencionar no livro, ela existe. É uma ação artesanal. Não vai achar modelos fáceis, modelos bonitos no Google, né? Mas é uma ação artesanal. Mas o doutor vai fazer com qualidade, tenho certeza. Já em São Paulo, nós tivemos duas ações. Uma está em grau de recurso. Justamente por isso, o juiz se livrou da ação. A outra ação, nós fizemos a distribuição, foi feito um acordo. Tem esse efeito também, né? Quando você faz uma ação publiciana, o outro advogado, advogada, falou, opa, pode ser que tenha errado, vamos fazer um acordo. E foi isso que aconteceu. No Rio Grande do Sul, nós ganhamos uma ação publiciana, no ano passado. Há dois anos atrás, tivemos uma, foi em Recife. Foi em Recife. Foi município de Recife, se eu não me engano. Foi em Pernambuco. Foi em Pernambuco. Também deu certo a ação. É uma ação interessante, viu? É uma ação interessante, ela é pacificada, apesar de ser uma ação antiga, ela é pouco trabalhada na prática, porque os operadores de direito não conhecem, não lembram, né? A gente não aprende na graduação, mas ela é muito efetiva, viu? Posso? Posso sim. na verdade, vamos ver aqui, vai ter que achar na pastinha, mas, eu mando, mando pra você, eu mando as atuais, essas duas últimas, que nós fizemos, mando o número do processo pra você, sim. O único problema dessa ação é que você pode esbarrar num judiciário, né? Um juiz, uma juíza mal intencionada, bem. Vamos lá.